A Mãe 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 Cadê o Leo? Ai meu Deus Ai meu Deus Parou, 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 parou Sabia, viado Olha só Olha só Ficou muito nova, mano Seu zóio Mano, minha CB1000 voltou, rapaziada Batida, cara folgado Meus amigos, mano Hoje começando mais um videozão pra vocês Aqui, mano, no canal do Léo da CB1000 Chama meu parceiro, mano Hoje, minha CB1000 voltou Revisada Mais forte do que nunca Direto aonde, meu parceiro? Aqui no Autódromo de Londrina Mano, hoje, rapaziada A gente vai andar Mano, vai voltar a andar Valeu, nego, obrigado, mano Olha isso, mano Hoje a gente vai voltar a andar de moto Porque, mano, de verdade Faz muito tempo que a gente não traz Tipo um raste de moto Um motovlog pra vocês Tipo, andar de moto, tá ligado? E, mano, olha só a minha CB1000 Como que ela tá, meu parceiro Tá linda, tá novinha Deixei lá no Paulinho Superbikes, mano Pra fazer tudo que ela precisava fazer E ela voltou zera Meu parceiro do céu Oh, ela nem ligava, velho Ela nem ligava Deixa eu ver aqui Deixa eu tirar essa luz Nossa Mano, eu coloquei o capim original nela Olha isso, mano Nossa Mano do céu Foi tanto tempo que eu não ando com essa CB1000, rapaziada Você nem sabe como é que andar mais de moto Ah, não Mano, vai tanto tempo que eu não ando com a noite Você tá doido, mano Se vocês quiserem, hoje eu vou fazer um racha entre a minha CB1000 e a nova Rapsol do Renato Garcia. Olha lá. Bota aqui, já! Será que eu vou com racha que eu quero fazer também? Olha isso aqui. Outra CB1000. A nova CB1000 do Renato Garcia, mano. Então é o seguinte, o Renato encontrou várias roças, tá ligado? A gente foi lá pra Goiânia. Coloca um trechinho aí, gente, turma. Vai, vai, vai. Então tá preparados? Vamos ver, vamos ver. Continuando. Mano, essa é a minha moto nova. Mano, o Renato comprou o moto dele e ele trouxe aqui pra Londrina, no autódromo de Londrina hoje, pra gente tirar vários raps. Eu já trouxe a minha melhor moto, já deixei ela preparando lá no Paulinho Superbike. Mano, tá toda zerada, tá ligado? Pra agora, eu desafiar o Renato, mano, contra a CB1000 dele e também contra a Rapsol dele, meu parceiro. E quando o Thiago chegar aí também, eu vou, mano, o Thiago também. Ele tem uma CB1000 e ele tem uma Rapsol. Eu não sei qual moto que ele vai trazer aqui hoje pro racha. Mas meu parceiro do céu, hoje, qual que ele vai trazer? Rapsol. Rapsol? Já tá ali dentro. Aqui? É. Certo? Não, lá dentro. Ele deixou fazer a revisão também? Eu acho que sim. Nossa, cadê? Olha ele dentro aí. Ô, Thiago, você tá perguntando o Thiago? Ele não, ele só parece que vai gravar, não vai? Não, mas parece uma Rapsol lá dentro, ó. De quem que é essa aqui? Thiago. Ah, então ele trouxe. Trouxe. Ah, ele vai... Ah, entendi, beleza. É que ele pediu pra deixar pra gravar, pra descer. Quero ver o que ele fez. Rapaziada, ele colocou pneu Super Corsa, meu parceiro. Olha isso aqui, mano. Esses pneus grudam mais que tudo na pista do autódromo, véi. Ó, essa borracha aqui nem sai, ó. Porque gruda. Mano, olha isso aqui. Mano, esse pneu quando esquenta, na pista, ele gruda muito. Ele parece ser careca, mas ele não é. É um pneu, mano, de pista. Olha só a moto do Thiago, mano. Que coisa linda, véi. É, mano. O que que você fez aqui, hein, Thiaguinho? Fala pra mim. Fala pra mim, Thiaguinho. O que que você fez aqui? Ô, me conta um segredo. O que que o Thiago fez na moto dele? O Thiago trocou pneu. Trocou pneu? Trocou pneu. Só? Não, mas só. Pode ver. Isso é enorme. Isso eu já vi. Eu entro com mais vontade nas coisas. Eu vi, mano. É segurança. Mano, supercorsa aqui na pista. O bagulho faz toda a diferença, meu parceiro. Ai, ai. Quero dar uma voltinha. Vamos dar uma voltinha no autódromo pra testar a moto, pra dar um rolê. E é isso, meu parceiro. Mano, acho que eu vou tirar esse escapamento aqui. Eu vou deixar só o cano. Rapaziadinha, vamos tirar agora o escapão da CB1000 aqui. Será que a gente tá no autódromo mesmo, né? Vamos fazer barulho, acabar com o mundo. Vocês se preparam, meu parceiro, que eu tô tirando aqui o escapamento inteiro. Vai. Agora, rapaziada. É? Eu sou um braço. É? Bora, bora. Vai, tem pontinho nesse carro. É alto, né, mano? É alto pra caralho. Tá usando o carro inteiro. Toma lá, pisa que o carro tá lá. Tá, bora. Tá, bora. Ouvido já era. Mano, essa moto é barulhenta. Gente, mas... O que você acha que vai ganhar, Léo? Vila. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não sei quem ganhou. Quem ganhou? Renato, ele errou. Tá sério? É. É. O primeiro, ele levou agora a segunda. Tá bom. O que que tem, amigo? O que que tem? Muito branco. Credo. É, rapaziada. A CB mil voltou. Hoje a gente tá no autódromo. A gente tinha bicho solcando. Já começaram os rachas. E agora, meu parceiro? Quero pegar aquela CB mil ali, ó. Do Renato Garcia. Mano, começaram os rachas ali. Você tá doido, mano? Já, já, essa bichona vai pra pista. Tô ansioso, hein? Bora, rapaziada. Já começou aqui. Você tá louco, cara? Mais um pouquinho mais da bola. Ó, meu parceiro. Vocês não tem noção o quanto essa bota é forte. Primeira voltinha aqui. Vai voltar com a gente tentada, entendeu? Um acelerador na curva. Vai ter quilômetro de moto. Vai voltar com a gente tentada. Vai voltar com a gente tentada. Tá, tá, pega, rapaziada Você tá doido Mano, que ZD1000 Foda, rapaziada Você tá doido, mano Tanto tempo que eu não ando de moto Tanto tempo que eu não ando de moto Tanto tempo que eu não ando de moto A gente tá me gravando de 300 Essa moto é muito forte Mano, eu tô apaixonado Mano do céu Tchau Tchau Tá louco, mano? 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 Tá louco. E aí fez a curva, fiz a curva, presteia atenção na pista, na colheira. Eu falei, cairi o Leo. Cara, parem. Não, parei eu ali pra trás. Não vi ninguém. Aí segundo o chove. Aí eu falei, mano, mas será que eu tô confugindo se eu vi ele aqui na reta ou se eu vim lá na curva? Eu falei, não, tenho certeza que eu vi na curva. Daí eu falei, vou voltar, mano. eu comecei a rir que eu não aguentei que não era passar vocês eu não aguentei mano o mais importante que eu queria trolar o james ele subiu o james nem tá aqui eu vou voltar na grama que se dane mesmo eu voltei de boa para não cair também né que eu acolhei na prima minha vontade de acelerar tava na grama falei meu deus do céu velho já vem né pai no dia do tipo de auto azul já vem com o pensamento meio ruim tipo é perigoso perigoso aí na hora que eu vi aquela cena de ser caído pra ela só quebrou um braço mano foi muito do nada gente desculpa pela brincadeira mas faz parte com a trollagem de última hora você gostou desse vídeo deixe o like valeu